Nicole Martins, Nicole Martins, a queridinha do Facebook Então me forró Tu és tudo o que eu nos quero O meu fôlego tu és Entre os braços é meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo sua presença Seu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Nicole Martins Nicole Martins, a queridinha do Facebook Vai, eu amo sua presença Seu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Confio em ti Mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me vou com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me vou com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me vou com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me vou com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tua voz ecoa em meu ser Tua voz ecoa em meu ser Tua voz ecoa em meu ser Aqui comigo é assim hein Bebendo whisky e comendo água Vem comigo porque é assim que faz Se é movimento da pegada Com a pista pra dar um salto Eu quero a namora, beijar na boca e tirar a cara E o açúcar deixa rolar, que assim se faz Não devo nada, ninguém tem pra que viver sofrendo E é assim que faz, bebendo uísque, comendo água E é assim que faz, sim se faz Bebendo uísque, comendo água Pra especialmente desculpa atrás Sim se faz, bebendo uísque, comendo água E é assim que faz, sim se faz Bebendo uísque, comendo água Pra esquecer alguém que ficou pra trás Vem comigo porque é assim que faz Nicole Martins, as queridinhas do Facebook Se é movimento da pegada Com a pista pra dar um salto Eu quero a namora, beijar na boca e tirar a cara E o açúcar deixa rolar, que assim se faz Não devo nada, ninguém tem pra que viver sofrendo E é assim que faz, bebendo uísque, comendo água E é assim que faz, sim se faz Bebendo uísque, comendo água Pra esquecer alguém que ficou pra trás E é assim que se faz Bebendo uísque, comendo água E é assim que faz, sim se faz Bebendo uísque, comendo água Pra esquecer alguém que ficou pra trás E é assim que faz, bebendo uísque, comendo água E assim se faz, sim se faz Bebendo uísque, comendo água pra esquecer alguém que ficou pra trás Sim se faz, bebendo uísque, comendo água E assim se faz, sim se faz, bebendo uísque, comendo água pra esquecer alguém que ficou pra trás Sim se faz, bebendo uísque, comendo água pra esquecer alguém que ficou pra trás Arrependida, hoje estou chorando Como eu pude me entregar de vez Eu te entreguei todos meus sonhos, tanto amor eu dei Mas você mentiu Você mentiu Me iludiu Me enganou Só me usou E tome forró Nicole Martins, as queridinhas do Facebook Arrependida, hoje estou chorando Como eu pude me entregar de vez Como eu pude me entregar de vez Eu te entreguei todos meus sonhos, tanto amor eu dei Mas você mentiu Mas você mentiu Você mentiu Você mentiu Me iludiu Me enganou Só me usou Só me usou Só me usou Me iludiu Me iludiu Me iludiu Me iludiu Me enganou Me enganou Só me usou Amor Não Eu iso Bebe Grande Mob Vem Não Entre Lкив Rute Fim Mais E tome forró Nicole Martins, Nicole Martins A queridinha do Facebook Beijar na boca, passear com a galera de riado Tirar um de garrão que tá na garagem Manhã tem balada, só põe, põe, tem dinheiro E nada vai me parar Vamos, meu irmão, bote o risco e gelo Que nós quer beber e dançar no paredão Porque chegou o filho do patrão Esse é o mundo da ostentação Todos dançando no paredão Esse é o mundo da ostentação Fida igual essa, não tem pra ninguém, não Esse é o mundo da ostentação Todos dançando no paredão Esse é o mundo da ostentação Fida igual essa, não tem pra ninguém, não Esse é o mundo da ostentação Esse é o mundo da ostentação Nicole Martins, a queridinha do Facebook Beijar na boca, passear com a galera de riado Tirar um de garrão que tá na garagem Amanhã já tem balada, só põe, põe, tem dinheiro E nada vai me parar Vamos, meu irmão, bote o risco e gelo Que nós quer beber e dançar no paredão Porque chegou o filho do patrão Esse é o mundo da ostentação Esse é o mundo da ostentação Todos dançando no paredão Esse é o mundo da ostentação Fida igual essa, não tem pra ninguém, não Esse é o mundo da ostentação Todos dançando no paredão Esse é o mundo da ostentação Fida igual essa, não tem pra ninguém, não Esse é o mundo da ostentação Esse amor é uma auspitação Nicole e Martins Nicole e Martins, Nicole e Martins A queridinha do Facebook Encontrei a luz no mar Eu escolho é ser feliz Você e eu, você e eu Somos como diamante social Você me freia lá calente Vejo mais onde venci Como você me sinto viva E agradecer você na minha vida Eu já sabia que nós tornaremos um só Primeira vista Sentindo que é dos raios de sol E minha vida com você Seu amor me motivou a mudar Sempre ao seu lado eu vou estar Se abraça, te beija Te prometo que isso não acabará Sempre ao seu lado Sempre ao seu lado Sempre ao seu lado eu vou estar Sempre ao seu lado Sempre ao seu lado Sem medo que isso não acabará Baixe o meu CD no suamusica.com Nicole e Martins A queridinha do Facebook Encontrei a luz no mar Eu escolho é ser feliz Você e eu, você e eu Somos como diamante do céu Você me estrela calente Vejo uma visão de frente Com você me sinto viva E agradecer você na minha vida Eu já sabia que nós tornaremos um só Primeira vista Sentindo que é dos raios de sol E minha vida com você Seu amor me motivou a mudar Sempre ao seu lado eu vou estar Te abraça, te abraça Te abraça, te beija Te prometo que isso não acabará Sempre ao seu lado Sempre ao seu lado Sempre ao seu lado eu vou estar Sempre ao seu lado Sempre ao seu lado Eu prometo que isso não acabará E aí, o que é que eu faço? Pega o meu teclado ou toque o violão? Nicole e Martins Nicole e Martins A queridinha do Facebook Quando eu te vi pela primeira vez Eu me apaixonei Senti algum forte dentro de mim Que eu nem me segurei Agora eu nem sei Mas o que fazer Só tem uma coisa Eu preciso te dizer Não sei se é amor ou paixão Se toco o meu teclado ou pego o violão Não sei se é amor ou paixão Você mexeu comigo e atingiu meu coração Se é amor ou paixão Toco o meu teclado ou pego o violão Se é amor ou paixão Você mexeu comigo e atingiu meu coração E tome o forró Nicole e Martins As queridinha do Facebook Quando eu te vi pela primeira vez Não me apaixonei Não me apaixonei Tinha algum forte dentro de mim Você mexeu comigo e atingiu meu coração Não sei se é amor ou paixão Se toco o meu teclado ou pego o violão Não sei se é amor ou paixão Você mexeu comigo e atingiu meu coração Se esse é amor ou paixão, se toco meu teclado ou pego violão Se esse é amor ou paixão, você mexeu comigo e atingiu meu coração E tome forró, Nicole Martins, Nicole Martins, a queridinha do Facebook Apaixonada por você estou, mas não sei como te dizer Quando te vejo meu coração, acelera mais fácil, cê não perceber Por noite eu me te quero e eu não meca, se eu até eu quero estar Sonho toda noite que talvez um dia a gente possa namorar Então baby vem chegar pra cá, abraça-me, beija, vem me fazer feliz Como eu sempre quis, tão real e se sonhou pra mim com você Use pra onde for, mostro quanto é grande o meu amor Vem me fazer feliz, vem me fazer feliz Eu preciso te dizer, quanto eu gosto de você Você é tudo que eu sempre quis, então me dá uma chance Você que me faz tão bem, eu não te troco por ninguém Você é minha luz que me traz tão paz, eu te amo Você é minha luz que me traz tão paz, eu não te troco jamais Nicole Martins, a queridinha do Facebook Apaixonada por você estou, mas não sei como te dizer Quando te vejo meu coração, acelera mais fácil, cê não perceber Como eu te amo e te quero e eu não meca, se eu até eu quero estar Sonho toda noite que talvez um dia a gente possa namorar Então baby vem chegar pra cá, abraça-me, beija, vem me fazer feliz Como eu sempre quis, tão real e se sonhou pra mim com você Use pra onde for, mostro quanto é grande o meu amor Vem me fazer feliz, vem me fazer feliz Não preciso te dizer, quanto eu gosto de você Você é tudo que eu sempre quis, você é tudo que eu sempre quis Então me dá uma chance Você que me faz tão bem, eu não te troco por ninguém Você é minha luz que me traz tão paz Você é minha luz que me traz tão paz Você é minha luz que me traz tão paz Você é minha luz que me traz tão paz Você é minha luz que me traz tão paz Agora eu sou solteira e ninguém me segura Nicole Martins Nicole Martins, Nicole Martins A queridinha do Facebook Hoje é sexta-feira e estoura o chundon Que mais tarde eu não posso tirar, não Outro mês que nada Hoje eu vou beber até de madrugada Com as amigas, namorar, beijar na boca, cheia a cara Estou de camarote, não tem nada melhor Curtindo a bala, se dá na pia Casada, não solteira, sim Assim que eu gosto, ninguém manda em mim Casada, não solteira, sim Essa é a vida que eu quero pra mim Casada, não solteira, sim Assim que eu gosto, ninguém manda em mim Casada, não solteira, sim Essa é a vida que eu quero pra mim Sem ter ninguém pra encher o saco Tô dando tchau, tchau, tchau pra vida de casado Sem ter ninguém pra encher o saco Tô dando tchau, tchau, tchau pra vida de casado E tome o forró Nicole Martins, a queridinha do Facebook Hoje é sexta-feira e história, acham não Que mais tarde eu não tô solteira, não Opa, miss que nada Hoje eu vou beber até de madrugada Com as amigas, namorar, beijar na boca, cheia a cara Estou de camarote, não tem nada melhor Continua a bala, sentada, pior Casada, não solteira, sim Assim que eu gosto, ninguém manda em mim Casada, não solteira, sim Essa é a vida que eu quero pra mim Casada, não solteira, sim Assim que eu gosto, ninguém manda em mim Casada, não solteira, sim Essa é a vida que eu quero pra mim Sem ter ninguém pra encher o saco Tô dando tchau, tchau, tchau pra vida de casado Sem ter ninguém pra encher o saco Tô dando tchau, tchau, tchau pra vida de casado Música Foi com vocês, a vez que ainda usou lá Que hoje vem, mas será que você ainda pensa em mim? Música Verdade, fim e fim Na esperança de encontrar você Eu sei que fui mentir Eu e você frente a frente Então me entenda, baby Tudo conspirais a favor de nós Se não fizer, te amo, baby Sem cair na bênção Seja de marraí Vem aqui, vem aqui Vem me amar Seja de marraí Vem aqui, vem aqui Vem me amar Então me farró Nicole Martins A queridinha do Facebook Foi com vocês, a vez que ainda usou lá Que hoje vem, mas será que você ainda pensa em mim? Música Verdade, fim e fim Na esperança de encontrar você Eu sei que fui mentir Eu e você frente a frente Então me entenda, baby Tudo conspirais a favor de nós Sem cair, te amo, baby Sei que ainda pensa em mim Deixa de marraí Vem aqui, vem aqui Vem me amar Deixa de marraí Vem aqui, vem aqui Vem me amar Vem me amar Nicole Martins Nicole Martins Nicole Martins A queridinha do Facebook Mais uma noite passou Agora fica chorando Só pensando em mim Você não deu valor Por isso Acabou assim Eu te avisei Você não deu o vídeo Agora fica chorando Sozinho Sem achar que eu sou o quê? Dependo de homem pra viver Acabou Terminou Não quero mais você Pra me fazer sofrer Já usou Judiou Agora eu não quero mais você Acabou Terminou Quero mais você Pra me fazer sofrer Já usou Judiou Agora eu não quero mais você Acabou o seu show Acabou o seu show E tome isso Nicole Martins A queridinha do Facebook Mas uma noite passou Agora fica chorando Só pensando em mim Você não deu valor Por isso Acabou assim Eu te avisei Você não deu o vídeo Agora fica chorando Sozinho Sem achar que eu sou o quê? Não preciso de homem Pra viver Acabou Terminou Não quero mais você Pra me fazer sofrer Já usou Judiou Agora eu não quero mais você Acabou Terminou Quero mais você Pra me fazer sofrer Já usou Judiou Agora eu não quero mais você Acabou o seu show 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 Nicole Martins Nicole Martins Nicole Martins Nicole Martins A queridinha do Facebook Nossa história era tão linda Mas tudo sempre um dia acaba nessa vida Rolou traição sem perdão E acabei me afogando sozinha Agora fica aí chorando Agora fica aí chorando Me ligando Me implorando Pra eu voltar Se acha que vai ser tão fácil assim Você mentiu pra mim Agora não te quero mais Você me perdeu Agora quem não quer sou eu Você me perdeu E o nosso amor morreu E tome forró Nicole Martins As queridinha do Facebook Nossa história era tão linda Mas tudo sempre um dia acaba nessa vida Rolou traição sem perdão E acabei me afogando E acabei me afogando sozinha Agora fica aí chorando Me ligando Me implorando Pra eu voltar Se acha que vai ser tão fácil assim Você mentiu pra mim Você mentiu pra mim Agora não te quero mais Você me perdeu Agora quem não quer sou eu Você me perdeu E o nosso amor morreu Você me perdeu Alô Fábio F.L. Estúdios Gravando com qualidade Nicole Martins Nicole Martins A queridinha do Facebook F.L. Estúdios Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é a princesa Você é a princesa Traz tanta beleza E eu sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco dinheiro Tenho dinheiro Pra entrar comigo Meu cavalo de cheiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai é doutor A divulgar dinheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Só quero é você E tome forró Nicole Martins A queridinha do Facebook Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é a princesa Traz tanta beleza E eu sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Não sou doutor Nem tão pouco dinheiro Não tenho dinheiro Vou entrar comigo Meu cavalo de cheiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor A divulgar dinheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero é você Só quero é você Filho do mato Eu venho da roça Meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco dinheiro Não tenho dinheiro Se trouxe pra comigo Meu cavalo de cheiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Divulgar dinheiro Ele é fazendeiro E eu não quero é dinheiro Só quero é você Só quero é você Eu não quero é você Eu não quero é você Alô, bela, alô Divulgar-se no oficial Queira abraço Nicole Martins Nicole Martins A filidinha do Facebook Fique sabendo Que eu também estou te aceitando E você É, por você Larguei minhas amizades Deixei aos rolês pela cidade E você É, eu tô bebendo Desde os três da tarde Coração chorando Sorrindo é o que me invade Por você É, seu quarto da manhã Vai tá funcionando E o gás já tá até me ressuscitando O que é que eu vou fazer? Nas ambas que tenha mais paciência Eu sou uma mulher que tá na sofrência Eu sou fêmea por amor Porque ele me deixou Ele falou que vinha E me deixou aqui plantada Já sou mentira Fiz algo de errado Pra passar por essa situação Ele falou que vinha E me deixou aqui chorando Mas não escuta o que eu tô falando Amar é pura ilusão E tome forró Nicole Martins A queridinha do Facebook Fique sabendo que eu também estou Eu sou fêmea por você Por você É, por você eu larguei minhas amizades Deixei os rolês pela cidade Por você É, eu tô bebendo Desde as trevidades Coração chorando Solido é o que me invade Por você É, seu quarto da manhã E o bar tá no chão E o garçom já tá até me expressando O que é que eu vou fazer Garçom, peço que tenha mais paciência Eu sou uma mulher que tá na sofrência Tá sofrendo por amor Porque ele me deixou Ele falou que vinha Me deixou aqui plantada Garçom me disse que fiz algo de errado Pra passar por essa situação Ele falou que vinha Me deixou aqui chorando Garçom escuta o que eu tô falando Amar é pura ilusão Amar é pura ilusão Ele falou que vinha Me deixou aqui plantada Garçom escuta o que eu tô falando Amar é pura ilusão Ele falou que vinha Me deixou aqui chorando Garçom escuta o que eu tô falando Amar é pura ilusão 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 E pra passar por essa situação Nicole Martins, Nicole Martins, a queridinha do Facebook Alô, alô, meu CD já tá tocando e no Nordeste já chegou Sei que o povo tá gostando e Jesus me abençoou Alô, alô, meu CD já tá tocando e no Nordeste já chegou Sei que o povo tá gostando e Jesus me abençoou Obrigada, meu Deus, efeitos, por favor Tenho que agradecer ao nosso Senhor Povo querido que meu sonho já gostou Ao povo inteiro já agradou Obrigada, meu Deus, efeitos, por favor Tenho que agradecer ao nosso Senhor Povo querido que meu sonho já gostou Ao povo inteiro já agradou Então, Nicole Martins, Nicole Martins, a queridinha do Facebook Alô, alô, meu CD já tá tocando e no Nordeste já chegou Sei que o povo tá gostando e no Nordeste já chegou Sei que o povo tá gostando e no Nordeste já chegou Obrigada, meu Deus, efeitos, por favor Tenho que agradecer ao nosso Senhor Ao povo querido que meu sonho já chegou Ao povo querido que meu sonho já gostou Ao povo inteiro já agradou Obrigada, meu Deus, efeitos, por favor Tenho que agradecer ao nosso Senhor Ao povo querido que meu sonho já chegou Ao povo querido que meu sonho já gostou Ao povo inteiro já agradou Obrigada, meu Deus, efeitos, por favor Tenho que agradecer ao nosso Senhor Ao povo querido que meu sonho já gostou Ao povo querido que meu sonho já gostou Obrigada, meu Deus, efeitos, por favor 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 Nicole Martins, Nicole Martins, a queridinha do Facebook Obrigada, meu Deus, efeitos, por favor